olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux estruturais para vocês vamos que vamos vou falar que um utilitário que tem usado bastante que é o t uptime tá a gente conhece o uptime que nada mais é do que mostrar quanto tempo uma máquina está ligada só que a gente precisa de um histórico tá então interessante ver se alguém desligou seu servidor ou teve uma manutenção data center né como é que está isso como é que a listagem desse uptime né então na verdade você tem que instalar ele está ali aqui não deve mas deve ter um um centro é só de red está e aí você roda ele é muito simples está por exemplo só problema que ele vai contar a partir do momento que você instalou né vamos assim eu teria que dar um mais um reboot outros boot a partir desse momento que está ali agora o meu desktop aqui para testar ele vai ter um histórico né então você ali você tem um quanto tempo está ligado qual é o maior uptime qual é o uptime médio aqui também é interessante o downtime né então você tem aqui zero segundos no caso né é tem algumas opções também é por exemplo um quer não não quero eu quero é saber qualquer não estava rodando né é do momento que os lino que estavam rodando né o livro que estava rodando qualquer não estava num qualquer estava no outro né e por aí vai entendeu então é tem isso né você consegue é ter esse histórico tudo né acho que é bem interessante e você às vezes precisa dar uma resposta um cliente algum cliente está precisando enfim tá querendo saber cara meu servidor ficou fora ou data center fala que vai fazer uma manutenção rápida mas fica duas horas fora e você pode pedir um desconto então então tempo time dá uma olhada no mande ele tá achei bem interessante utilitário que estou instalando todos os meus servidores está ele mostra e ó ele pode até fazer um relatório em csv olha que bacana tá ele pode fazer um relatório em csv e aí você pode botar assim por aí você pode botar assim por meio menos cá enfim dá uma testada aí é mas tem uma opção de você fazer em csv olha lá bacana então você pode estar listando né é enfim em csv salvá-lo no csv e depois de abrir no excel tá bom essa foi a dica de hoje tempo time espero que tenham gostado se gostou dá um joinha se não gostou não curte deixe seu comentário se inscreve no canal chama amigos e até amanhã valeu galera tchau tchau